Eu, pode ser que eu venha, alguém pode querer me atrasar Eu não preciso me informar, pedir sozinha, sem café Não quero te encontro ao azar Não quero provar, não, eu já servi a pátria, mano E todo mundo, fora minha luz Adorado, por fazer, agora tenho medo de morrer no meu lado Nesse microfone, eu não sou o mesmo, dá pra tirar Da herói, não vai do nada, um cowboy, um cowboy, fora da lei Durante o que diz, só insistindo de mim Lembra da história com vocês E eu, pode ser que eu venha, eu já servi a pátria, mano E todo mundo tá cobrado, minha luz E aí, vou começar, não vouser Mas agora tenho medo, me desculpa a ladrinha Como eu vou biliyor, até que eu sou o mesmo Estranho pra tirado, pra tirado, o sol Vai ter nada e não pode falar E é que se assegurando que só existe hoje Entra a história de um por você Olha o que eu compus essa aqui